O Ratinho esteve aqui conosco, não, isso vai ser discutido, isso vai ser sentado e detalhado. E a gente se sente um pouco atropelado, entendeu? Não sentaram não, não vieram a público explicar, não detalharam as razões dele. Conversa política hoje com o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Antônio Sampaio, e há uma polêmica aqui no Estado com relação à suspensão da vacinação sobre a febre afitosa. Por que é tão problemático esse tema? É um tema antigo já, isso não vem de agora, é importante se diga isso. E essa divergência da Rural também é antiga. O nosso ponto de vista é uma coisa equivocada se antecipar a vacina. Na verdade, nós não somos contra deixar de vacinar. Nós somos contra a nos isolar. Talvez que é o problema. Num mundo hoje, vamos partir fazer uma análise macro da coisa, num mundo que hoje tudo a regra é se integrar, nós estamos querendo nos isolar. O que já é... Errado, não é verdade. Uma coisa conceitualmente já estranha, no mínimo, pode dizer. Nós estamos querendo nos isolar, nos fechar, como se fechou o Estado de Santa Catarina e não colher o resultado. Diga-me que vantagens que eles tiveram lá. Não desconhecendo. Então, isolar, eu acho o primeiro equívoco dessa ideia. A ideia deve ser se integrar. Essa divergência, e é uma divergência de opinião. O governo de Estado tem a sua, o secretário tem a sua. Isso em absoluta, quer dizer, que nós não temos um relacionamento fantástico, ele é um bom sujeito, não passa por aí a conversa. É uma divergência de opinião. Nós entendemos, temos dois estudos grandes, feitos, envolvidos de séria, que dizem dessa situação, dessa opinião nossa, é consubstanciada em dados. E eles nunca nos apresentaram um estudo equivalente a isso, para justificar. Então, fica essa polêmica. O Paraná já sofreu há alguns anos com relação à febre afitosa. Foi-se noticiado que havia um foco numa propriedade aqui da região. Foi necessário matar praticamente todos os animais. E acabou se comprovando que não tinha. Mas essa questão da febre afitosa, a gente percebe que é muito importante, principalmente por conta do mercado externo, que você está sempre negociando. E se romper essa barreira, digamos assim, com certeza deve haver prejuízo para vocês. Então, o prejuízo, nós temos essa lembrança que você citou, terrível. Eu não tenho de cabeça o número do prejuízo. Foi um prejuízo gigantesco do Estado, com aquela ocorrência, que no nosso entender, essa interrupção da vacinação pode trazer de volta. É um grande perigo que pode trazer de volta. É importante que nós falamos de negociação fora. É importante dizer também que, na nossa opinião, essa coisa da sanidade foi sempre um mecanismo de negociação dos pessoal de fora. Então, quando eles estão abastecidos, eles veem, ah, sabe, tem uma suspeita de um negócio aqui. E tragam. É um recurso de negociação, na verdade. Por que você fala isso? Por que hoje o Japão, que é o país que tem mais delicado sobre o aspecto de sanidade, é o Japão, mais caprichoso, mais exigente é o Japão, compra gado do Uruguai com vacinação? Então, sim. Não entendo. Então, por que que nós estamos? Por quê? Qual que é o problema? Eles compram, a Argentina não vai parar de vacinar, Paraguai não vai, Uruguai não vai, e Uruguai, acredito que se quiser, está comprando gado do Brasil para exportar para o Japão, porque, obviamente, é um país pequeno que tem capacidade. Então, ele está triangulando para o nosso lugar. Quer dizer, olha para o que nós chegamos, né? Quer dizer, esse é absurdo. Então, essas coisas têm que ser observadas. Isso é uma demonstração. A Rússia, quando está abastecida, isso é sintomático, é sempre assim. Fala, não, agora desconfio que vocês estão com o foco disso aqui lá. Sim. E cancelam os contratos e param de comprar, e jogam o preço para o chão. É recurso. Aí fala, não, não é recurso, eles estão no direito dele de fazer. E nós temos que estar no nosso direito de reagir a isso. Mas, vamos supor aqui, não, resolve a questão aqui no Paraná, não se vacina mais. Por outro lado, os estados vizinhos transitam gado por aqui, né? Para o porto, para a região. Como é que você vai fiscalizar para não entrar esse gado que, possivelmente, pode, de repente, estar contaminado? Ele, teoricamente, essa coisa vai passar lacrado. O caminhão passa lacrado no posto fiscal e vai ter o pondeiro lacrado, não pode sair. Até absurdos maiores que esse. Para dividir a opinião nossa dos contras, eles acenam com a possibilidade do frigorífico matar boi de fora. Olha o absurdo. Então, não pode entrar boi aqui, desde que for para o frigorífico matar. Isso é um absurdo. Já vê, eles acendam essa possibilidade. Por que é absurdo? Porque se pode entrar para matar, porque não pode entrar para criar. Entendeu? E aí, eu pergunto. O que vai fazer com o osso? A doença fica no osso. Ah, o que vai fazer com o osso? Vai para onde? Quer dizer, isso é uma bobagem. Não resiste. Eles fizeram isso para tirar um ponto de apoio forte dos contras a isso, que estava nos frigoríficos. Estava para estar de mobilização grande e dinheiro grande. Então, é um jeito de rachar. De rachar os contras aí. Então, mas é um absurdo, né? Como é que se faz isso? Vocês foram consultados, por exemplo, o mercado da região de Londrina, da região de Maringá, foram consultados sobre essa possibilidade ou não? Não, nós conversamos, sim. Eles deixaram claro. Estiveram aqui, o secretário está aqui conosco, dizendo essa intenção. E ele entende o nosso ponto contra também. Mas eles querem fazer. Eles querem fazer. Agora, precisa sentar aqui para nós esclarecermos todos os pontos. Como é que será feita essa fiscalização? Nós fizemos esse vídeo questionando o número de pessoas que têm que ser contratadas para fazer. Ah, não é esse. Ah, não é esse? Então, qual que é? Eles nunca vieram falar isso. Está certo? E ele está lá. Se for contratar 170 fiscais num estado que não tem médico, não tem o IML, vocês sabem como é que é. Hoje, não tem funcionário do IML. Tem estrutura e não tem. Quer dizer, não tem médico, não tem professor. As universidades, as pessoas se aposentam e não se repõem. Você sabe disso. Então, vai se contratar 170 fiscais para fazer fiscalização? É isso? Eu acho que o estado tem, por obrigação de vir ao público, dizer se é isso. Porque vai ser questionado, obviamente. Mas ele não fala. Então, como não nos responderam as perguntas, nós fizemos aqueles vídeos, jogando as perguntas para o público. Na sua opinião, essa decisão está acontecendo politicamente ou eles alegam uma decisão técnica? Eles alegam que é técnica. Existe uma vantagem comercial para o estado, que vai se vender mais a preços melhores. Nós não vemos isso. A Santa Catarina não acontece isso. Está fechada há 11 anos, não acontece isso. A informação que eu tenho é que o preço do porco ao produtor hoje é mais barato que o do Paraná. Então, não vemos isso. Ganhar um status de livre afetosa. Mas e daí? Nós vamos nos isolar. Esse é o grande fato. Sobre o ponto de vista da genética, é um alto prejuízo, porque você não pode trazer mais gado de fora. Então, a genética fica rodando no mesmo circuito, só dentro do Paraná. Isso, obviamente, está no nosso estudo lá. Outra coisa que está no nosso estudo, o porco do mato, o veado, todos eles são vetores da doença. E vai se controlar isso? Não vai. E outra coisa, o estado hoje não tem uma estrutura que consiga acompanhar isso. Nós estamos reclamando de roubo de gado constante, isso é uma catástrofe que está no nosso país, não é só o estado, de segurança pública. E se rouba aí 70 bois de uma fazenda? E ninguém acha. Isso foi matado em algum lugar e ninguém viu. Como é que vai se controlar? Vai se controlar o quê? Num instante que o cara rouba 70 bois diariamente aí, e ninguém acha, ninguém viu, mata-se em algum lugar que ninguém sabe. Qual seria a melhor solução, na opinião de vocês? Nosso entendimento deveria entrar em conjunto com o grupo 5, que é o que o mapa preconizava, o mapa dividiu em grupos muito bem estudados, geograficamente e tudo, com estudos feitos, que fechariam em bloco. Bloco 5 seria Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina e Parará. Agora nós estamos saindo do grupo 5 para fechar sozinho. Entendeu? Nós somos a favor que se feche sim, tendo possibilidade, mas no grupo 5. E essa vantagem, preconizada vantagem econômica vai ter, nós não enxergamos isso. Nós não enxergamos isso. Quanto representa mais ou menos esse mercado no Paraná? Então, esses dias tem um levantamento feito pela própria SEAB, que foi publicado, é de domínio público, que o negócio porco, o negócio do suíno e cultura é 3 e pouco por cento do PIB do Estado. E a pecuária de cortes também deu a 3 e pouco, os dois representavam 4% do PIB, no resumo lá. Se você colocasse o leite, que a pecuária é bovina, de leite mais corte, passaria para 9% do PIB. Então, 3 vezes maior que a do suíno, que eles alegam tanta importância. Aí falar, porque o frango também. O frango nosso está vendido, gente. O frango nosso é absolutamente vendido. Não há, não há... Acho que pode fazer... Outro dia teve aqui uma trade de fora, procurando figurinos que interessaram de vender pé e asa para a China. Para a China e Vietnã. Eu me embati com todos os figurinos da região, ninguém se interessou. Entendeu? Por quê? Porque ele está vendido. Entendeu? Se não tivesse vendido, ele ficava desesperado atrás. Ninguém deu satisfação, não teve interesse, obrigado. Entendeu? Eles estão vendidos, isso é notório. Você vê qualquer desses figurinos de frango, eles estão absolutamente vendidos. E para encerrar, Sampaio, uma pergunta que me incomoda. É um assunto que já veio do governo anterior, certo? O secretário de Agricultura é o mesmo secretário, que é o Ortigar, que inclusive há muita rejeição em alguns meios que eu sei. Ele ficou 8 anos no governo Richa e está no governo Ratinho. O que mudou na opinião dele, que antes o governo Ratinho Richa proibia e manteve a decisão de vacinar? E agora, do nada, o cara resolveu que pode liberar e não vacinar mais. O que mudou na cabeça desse homem? Não, não, o dele não mudou nada. Ele sempre foi a favor de fechar. Ele é, ele está, ele não, isso ele é absolutamente coerente. Ele sempre lutou para que se fechasse, isoladamente. É que ele não conseguiu com os outros, sensibilizar os outros governos para que fizesse isso. E agora parece que conseguiu o do Ratinho e o Júlio, né? Apesar da nossa conversa. Ele sempre prometeu, o Ratinho esteve aqui conosco. Não, isso vai ser discutido, isso vai ser sentado e detalhado. E a gente, a gente se sente um pouco atropelado, entendeu? Ele não sentaram, não vieram ao público explicar, não detalharam as razões dele. Essa é a nossa queixa, né? Se é uma queixa. Mas é dizer que há uma incoerência do secretário, não, não há. Ele sempre foi, a posição dele é clara e sempre foi a mesma. Ele é a favor de fechar e é a opinião dele. Mas não é estranho ele ser contra um grupo importante, por exemplo, da economia do Paraná, que vocês, Marigá e outras regiões que realmente representam esse mercado? Ele tem apoio de outros setores, né? Ele tem apoio de outros setores. É uma questão de... Eu acho que aí é uma questão mesmo de... Nós também, eu acho assim, o que é bom para o Paraná, tudo bem, né? Nós também não queremos que se faça uma ação que é boa para mim e contra o resto todo. Eu também não acho razoável isso, hein? Não, nunca mais, nunca pediríamos isso se fosse para prejudicar alguém. Agora, eu acho que é inverso. Ele, para favorecer o mercado de suínos e tal, e o frigorífico de suínos, ele prejudica a pecuária de corte. Então, ao contrário. Tem algumas coisas que nos soam mal, sem querer ser... Falar mal ou falar... Não é como se trata disso. Mas, quando um setor da economia, que é das cooperativas de suínos, põe dinheiro para fazer posto de fiscalização, para atender um pleito deles, eu acho isso esquisito. Eu não acho. Esquisitinho essa conversa, né? É sim. São Paulo, obrigado pela atenção. Boa entrevista. Se você curtiu, compartilhe a entrevista e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.